Você pode até correr, mas o chamado não corre em você não Deus disse pra mim, há uma unção sacerdotal sobre a tua vida, que vem da tua família Tu pode até ser empresário, que é teu sonho Mas Deus disse pra mim, você pode ser empresário, mas tu não dá Você vai dar glória, Deus não vai Já tentou correr, já tentou fugir, porque foi muito decepcionado As pessoas só aproximavam que você não interesse Só que Deus falava comigo, eu vi a porta de uma loja se abrindo Eu vi a porta de uma loja se abrindo E o Deus de Israel disse, eu vou te prosperar da forma que o teu tio não foi próspero Deus disse, prepara teu coração, porque um tempo de dupla honra chega pra ti Deus disse, o Brasil precisa conhecer esse profeta que há dentro de você Você é profeta? Você tá com fé? Deus não te chamou pra viver com dinheiro ilícito Deus não te chamou pra ser bandido Deus não te chamou, porque eu tô vendo um livramento dentro de um carro com mais três pessoas Eu vi a polícia, eu se lhe da polícia Eu vi a Deus falando Eu vou guardar ele Eu vou guardar ele Eu vou guardar ele E diz o Senhor, prepara teu coração Porque um tempo de dupla honra chega E diz o Senhor E diz o Senhor Eu vou guardar ele Eu vou guardar ele